Atenção você que trabalha no comércio, viu? O Sindicato dos Empregados do Comércio aqui de Três Lagoas, em parceria com as igrejas aqui da cidade, vai oferecer cursos de qualificação profissional. A falta de mão de obra qualificada no comércio de Três Lagoas é uma das grandes reclamações dos consumidores. Pensando em melhorar o atendimento e qualificar quem trabalha no comércio de Três Lagoas, foi que o Sindicato dos Empregados do Comércio decidiu fazer um projeto para qualificação profissional, como explica o presidente do Sindicato, Eurides de Freitas. E agora estamos fechando uma parceria, vocês estão sabendo aqui de primeira mão, né? Com as igrejas, inclusive nós estamos indo na igreja Nossa Senhora Aparecida agora, nós estamos fechando uma parceria, todas as igrejas que tem sala de aula, nós vamos levar a qualificação profissional para as pessoas daquele bairro, daquela comunidade, né? Então isso é um novo trabalho do Sindicato, que a gente vem fazendo esse trabalho, né? E futuramente a gente vai com a parceria com o SEBRAE também, não para qualificar somente o trabalhador, a pessoa que está desempregada ou aquele que está trabalhando, né? Nós vamos, essa parceria com o SEBRAE também, qualificar os empreendedores daqueles bairros, daquelas regiões. Então, o que nós estamos precisando, o que nós sempre estamos comentando é qualificar as pessoas para que melhore como pessoa, como profissional, e para isso a gente dá um resultado para o bairro, para a cidade, para o estado e para o país. Inicialmente, segundo o presidente do Sindicato dos Empregados do Comércio de Três Lagoas, os cursos serão oferecidos para quem trabalha no comércio. De início vai ser voltada só para o comércio, mas futuramente, né, nós temos, a Prefeitura também é parceira, nós estamos fechando uma outra parceria com a Prefeitura, também que será em outras áreas, né? Um exemplo, uma empresa que tem alinhamento e balanceamento é comércio também, né? Mas entra na parte de mecânica também, de serviços, né? Depressadores de serviço. Então, nós estamos fechando para essas empresas também, já estou até adiantando aqui, né? Uma coisa que é um treinamento que a gente vai fazer futuramente. Eurides explica que todos os anos o Sindicato dos Empregados do Comércio oferece cursos de qualificação profissional, só que isso ocorre mais para o final do ano. A ideia agora, segundo ele, é iniciar esse trabalho antes e levando para os bairros da cidade. Eu acredito que até o início do mês que vem, nós iniciamos essas qualificações, né? Porque, normalmente, nós deixamos tudo para o final do ano, né? Mas no final do ano está ficando muito apertado, de repente, chega no final do ano, você não tem dinheiro aí para você correr atrás de uma parceria, né? É difícil. E o que nós falamos para a população de Três Águas, mesmo nós passando uma situação difícil, igual nós passando, que vocês acompanharam, acompanharam, fecharam quase todos os sindicatos em Três Águas. Mesmo assim, todo ano, nós qualificamos de 400 a 500 pessoas para entrar no mercado de trabalho. Isso aí foi feito todo ano, né? Mesmo na pior situação que nós passamos, né? E agora a gente vai iniciar esse ano de 2022 já com antecedência, né? Começar antes, não deixar para outubro, novembro e dezembro. Então, a gente vai começar em julho, né? Quando chegar em dezembro, nós já qualificamos o número de pessoas. Quando chegar em novembro, nós já temos o número de pessoas qualificadas para o comércio absorver. E aí E aí O que é isso?